Master Clay DJ, o relíquia do G8, o verdadeiro sacode das comunidades. É só uma botada na novinha, uma botada, é só uma botada na novinha, uma botada. Se tu não aguentar, chamar o bem e vai pra casa. Aqui no baile de favela, ela tá querendo putaria. Aqui no baile de favela, ela quer fuder com os cria. Aqui no baile de favela, ela quer fuder com os cria. Vem piranha, vem calica, vem, vem piranha. Vem calica, vem sarrando bucetão na goca, peito de trinta. Vem, vem piranha, vem calica. Vem, vem piranha, vem calica. Vem sarrando bucetão na goca, peito de trinta. Vem sarrando bucetão na goca, peito de trinta. Ela vai tomando pirocada até o portão de casa. Ela vai tomando pirocada. Ela vai tomando pirocada até o portão de casa. Ela vai tomando pirocada. Vai, vai, vai. O DJ te dá pirocada até o portão de casa. Então fica de quatro. Vem sua safada. Então fica de quatro. Vem sua safada. Vai tomando pirocada até o portão de casa. Vai tomando pirocada até o portão de casa. É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento. É só uma botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. Se tu não aguenta, chama a aldeia e vai pra casa. Aqui no baile do salgueiro novinha, esse é o pique. No baile do salgueiro novinha, esse é o pique. Se fizer gostoso ganha até combo de uísque. Se fizer gostoso ganha até combo de uísque. Abaixa a calcinha, Jonathan faz o pique. Abaixa a calcinha, Master Khan te faz o pique. Tu quer rir? Vai rir? Novinha, esse é o pique. A bonita leva cem e a feinha leva vinte. Ela chega quebrando o barraco, a novinha fode a beça. Dá aula na sentada, a inha do trepa-trepa. O novinha você é de macho, o novinha você é de macho. Bota no meu cavalo, e pinole é pra trás. Galopa na putada, ela chega quebrando o barraco. A novinha fode a beça, dá aula na sentada. A inha do trepa-trepa. O novinha você é de macho, o novinha você é de macho. Bota no meu cavalo, e pinole é pra trás. Galopa na putaria, novinha eu tô gostando. A bota é queita é safada, e vira a piranha do ano. Galopa na putaria, novinha eu tô gostando. Senta pro Master Clay, e vira a piranha do ano. Senta pro Mano John, e vira a piranha do ano. Vem xerequinha de ferro, quem gosta de putaria? Vem xerequinha de ferro, quem gosta de putaria? Ela passa a agarrar o Master Clay, porque ele tem a piroca de imã. Ela passa a agarrar no jota, porque ele tem a piroca de imã. Vem xerequinha de ferro, quem gosta de putaria? Vem xerequinha de ferro, quem gosta de putaria? Ela passa a agarrar o Master Clay, porque ele tem a piroca de imã. Ela passa a garra no tchata que ele tem a piroca de imã